Ipiranga e Santa Cruz se enfrentaram neste domingo 17 de fevereiro no Limeirão. Aos 14 minutos, Romero comete um pênalti. Nildo bate e abre o placar para o Santa Cruz. No final do primeiro tempo, Edmundo sofre pênalti, ele mesmo cobra, dá uma parada desajeitada, o goleiro do Santa pula e leva o primeiro. Ipiranga 1, Santa 1. No segundo tempo, o Ipiranga não se encontra no jogo. Reginaldo Souza dá uma mexida e o time volta a jogar bonito, apertando o Santa até que Marcelo Santos recebe a bola e faz o seu primeiro gol pelo time da terra da Sulanca. O Santa com essa derrota agrava ainda mais sua crise em sétimo lugar na competição. Já o Ipiranga, em quarto, vai costurando e cada vez chegando mais perto de seu primeiro time do interior a conquistar o campeonato pernambucano.